Música Sarajevo é a capital e maior cidade da Bosnia-Herzegovina. Fundada em 1461 pelos otomanos, tem uma rica história e preserva suas heranças culturais árabes. Cortada pelo rio Miljatska e rodeada por cinco montanhas, é uma das cidades mais importantes da península balcânica. Com seus mais de 500 mil habitantes, Sarajevo é famosa pela diversidade religiosa, com adeptos do islamismo, cristianismo católico-ortodoxo e judaísmo coexistindo pacificamente durante séculos. De 1992 a 1995, Sérvios Bosnos realizaram um cerco à cidade para eliminar os muçulmanos e croatas que moravam em toda a região. Houve uma grande destruição e muitas mortes, mas em 2003 a maior parte da cidade já havia sido reconstruída. Após a Guerra Civil, muitas pessoas deixaram Sarajevo. Atualmente, o maior grupo étnico que ali habita são os bósnios, perto de 80% da população. O segundo maior é de Sérvios, com 12%, seguido pelos croatas, com cerca de 7,5%. Os bósnios são predominantemente muçulmanos sunitas. Há uma forte correlação entre etnia e religião no país. Os sérvios da Bósnia e Herzegovina afiliam-se principalmente à Igreja Ortodoxa Sérvia e os croatas à Igreja Católica Romana. Há pequenos grupos de protestantes e judeus. A Constituição do país da liberdade de pensamento e prática religiosa proíbe a discriminação e permite que organizações religiosas registradas operem livremente. Desde a Guerra Civil, porém, a convivência, anteriormente pacífica, deu lugar a muitos relatos policiais de incidentes, incluindo ameaças contra cristãos e funcionários de igrejas, distúrbios em cerimônias religiosas e vandalismo. Os protestantes evangélicos são apenas 800 a 1.000 no país e costumam ser vistos com desconfiança. Os evangélicos tiveram algum sucesso em atravessar as linhas étnicas, mas um obstáculo ao evangelismo tem sido a falta de literatura cristã na língua bósnia, incluindo a tradução do Antigo Testamento. A disponibilidade de bíblias bósnias acessíveis e literatura cristã forneceria às denominações recursos adicionais para levar a mensagem de esperança ao povo ferido da Bósnia e Herzegovina. Ore Por reconciliação entre os traumatizados e feridos pela amargura de uma devastadora guerra étnico-religiosa. Por esforços unidos para reerguer uma economia destruída. Para que os crentes façam a diferença, que a luz de Cristo brilhe no meio deles e sejam conhecidos por serem um povo que ama. Para que a tradução da Bíblia seja concluída e, assim, nossos irmãos e aqueles que estão com sede de Deus possam ler a Palavra. Para que até 2030, 10% dos muçulmanos de Sarajevo creiam no Senhor Jesus. Música 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 Música